é legal né muito fácil e só e claro da mesma forma que a gente criou um procedimento aqui para gravar dados a gente poderia criar um procedimento aqui então para excluir dados é a mesma coisa olha só vamos pegar aqui e vamos criar então um procedimento que vá excluir então uma determinada de de alta um cliente hora de place então procedimento excluir certo e aqui vamos fazer com que a gente passa então um parâmetro do tipo um parâmetro vamos colocar aqui o código da vídeo aula que eu quero excluir nesse caso aqui né no caso desse meu estoque que é um produto de estoque ponto este grande código central type ok então eu vou excluir então um código que eu passar por parâmetro certo isso begin então end fim do excluir certo beleza então o que que eu vou fazer aqui eu vou dar um delete né delete from estoque aí eu vou passar então desde que esse código seja igual ao código que eu eu vou passar por parâmetro certo dando certo isso dbms underline output Oi e vamos a dizer então que esse cara foi excluído com sucesso tá ok beleza olha só muito simples muito fácil tá deixa eu ver se falta alguma coisa acho que é isso aqui mesmo vamos salvar isso daqui ó e vamos criar esse procedimento criados tá eu até vou pegar eu vou salvar isso aqui save procedure excluir tá lá criado antes a gente esqueceu de de salvar aquele procedimento para gravar né tudo bem agora foi muito bem então agora vou executar vejo que nós temos aqui um um select asterisco o from stock perfeita eu quero escluir esse esse vídeo aula de 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 que aqui o escolher esse de ser aqui que é o 21 certo vejo que nós temos ele aqui né né desde que este código seja igual a 21 nós temos ele ali eu quero excluir exatamente esse cara aqui então execute o excluir passando o código 21 no parâmetro pronto, registro que está excluído quer dizer, se eu der um select esse risco from stock, veja que já não aparece o seu 21, e se eu der um select desse corte 321, então não há linhas selecionadas ou seja, o nosso deixa eu ver como é importante procedura excluir veja como é importante isso aqui, pessoal como é simples de fazer isso aqui, pronto já criamos aqui um procedimento para excluir e com isso aqui vocês começam a ter uma noção da facilidade que é você criar então um procedimento para você excluir um registro ou mais registros ou executar alterações conforme eu já mostrei para vocês na questão de alterar os valores que a gente alterou alguns valores vocês devem estar lembrados então isso tudo fica muito mas muito fácil mesmo usando essa parte dos procedimentos ok, então valeu pessoal obrigado e até a próxima videoaula tchau